independentemente do outro finalista da Euro, a final da Copa América já é maior. Eu sei que pra ti é verdadeira a afirmação, mas eu quero que tu argumente, porque cara, a gente fala fala, fala que a Copa América não vale nada fala, fala, fala que o nível técnico da Copa América é baixo, que a Euro tem apresentado um futebol melhor de ser visto, de mais alto nível mais disputado mas ainda assim é verdadeira essa afirmação? Sim, é por causa do contexto quando a gente se descolar, acho que daqui a uns 20, 30 anos, se olhar pra trás, o Messi só tiver esta Copa América, você vai falar é muito pouco, é tipo assim é muito pouco e é uma migalha, mas é uma migalha que nesse momento dá uma enchida de estômago ali e acho que tem um grande roteiro aí, como tem um grande roteiro se o Neymar ganhar a Copa América depois de tanta coisa, no Maracanã em um Brasil e Argentina, são dois dos melhores jogadores do mundo se enfrentando a Argentina está muito bem, o Brasil também está muito sólido, você tem dois trabalhos que são muito bons no momento então de fato é o que a América do Sul tem de melhor por isso que não tem como ser maior existe o caráter rivalidade você tem aí sete Copas do Mundo você tem dois dos melhores jogadores do planeta você tem o roteiro de um lado e o roteiro do outro são situações que na Eurocopa tem, mas em menor valor no máximo você vai ter cinco Copas lá tem o roteiro da Inglaterra que é muito legal mas a Inglaterra não vem empolgando joga pior tanto do que Brasil quanto a Argentina na Euro, fora o jogo contra a Ucrânia a Itália fez uma semifinal que decepcionou para muitos acho que como jogo, como espetáculo de confronto do que a gente gosta de ver o jogo em si, bola rolada vai ser melhor o Brasil e a Argentina acho que em todos os aspectos o final da Copa América é maior por conta de ser Brasil e Argentina se fosse Brasil e Colômbia, se fosse Uruguai e Argentina se fosse Peru e Venezuela não seria mas nesse contexto ela ganha uma dimensão que eu acho que coroa a competição que como fala sempre o VS é maltratada se ela tivesse uma arbitragem melhor campos melhores porque em termos técnicos de jogador esses caras estão todos lá a gente paga o maior pau para a Atalanta com razão e o ataque da Colômbia é parte do ataque da Atalanta você tem a seleção do Uruguai está toda praticamente no alto nível europeu a mesma coisa vale para o Brasil vale para a Argentina e você vê e espalha isso em outras seleções o Chile no ciclo dos últimos três três Copa América ganhou duas e é uma seleção forte então poderia ser muito melhor e a final acho que é uma boia de salvação para algo que é maltratado é um bom barco cheio de buraco e que vai tentando assim você vai pegando, tirando a água e tentar chegar no cais mas enquanto isso a Euro vai lá plena eu não me xinguentar meu povo pode ser que eu concorde até com o Formiga mas eu quero trazer aqui um outro ponto que é a gente fez em algum momento no ano passado o Formiga, eu, tu e o VES um mano a mano de clássicos e aí a gente foi entendendo qual era o maior clássico do futebol brasileiro e a gente chegou com o meu voto e com o voto do VES no Granal e você ficou bastante revoltado inclusive na época que a gente fez essa votação e aí um dos teus argumentos era manchete público quem tem mais torcida quem assiste mais mexe com mais pessoas quanta gente é impactada impactada pelo jogo e tal a Euro não está mais nas manchetes no mundo inteiro da Copa América a competição sim a final não a final quero pensar só na final você acha que hoje é assunto e a partir de agora vai ser assunto até a final da Euro a final da Copa América mas aí a gente está indo por lados completamente diferentes a gente está falando de torcidas de quanto mexe eu não tenho nem dúvida que o Messi tem mais torcedor no mundo que a seleção da Inglaterra eu não tenho nem dúvida eu não tenho nem dúvida que o Neymar tem mais torcedor no mundo do que a seleção da Itália isso eu não tenho nem dúvida então assim eu não tenho nem dúvidas que Brasil e Argentina mexem mais com o mundo do que Itália e Inglaterra ou Itália e Dinamarca ou Itália e qualquer coisa a questão é onde está sendo jogada esse Itália e Inglaterra é uma final de Euro e aí podia ser Ucrânia ou Rússia a Euro ela é mais bem tratada do que a Copa América é totalmente diferente do Corinthians e Palmeiras e Grenal que teoricamente é tratado pela mesma entidade se Brasil e Argentina estão sob a asa da UEFA o mundo só ia falar nisso tanto que se uma final de Copa for Brasil e Argentina é um milhão de vezes maior do que uma final de Copa Inglaterra e Itália que aí está sempre sob a mesma asa então não é um argumento contraditório ele continua tendo todo sentido e de novo com os mesmos holofotes muito mais gente vai se interessar pelo confronto Messi e Neymar e a prova de que isso importa é de que por exemplo o Leipzig PSG da temporada 2020 lá foi recorde durante um tempo da TV fechada quando no mundo normal sem o Neymar não seria ou seja o Neymar mexe com as pessoas e aí você soma Neymar e Messi Brasil e Argentina esquece porra só que aí a Comembol puxa pra baixo não vai deixa eu voar meu filho eu quero ir pro intercâmbio vai não vai continuar aqui é isso